Bem, turma, então vamos continuar? Boa tarde, tia. Boa tarde, meu amor. Boa tarde, tia. Boa tarde, querido. Tudo bem? Boa tarde a todos. Sim, tia. Bom. Vamos voltar na página 52. Vou voltar lá, vou explicar novamente. E vocês já podem ir respondendo, ok? Então, olha só. Como eu tinha lido o número 1, as situações de comunicação e linguagem usada em cada uma delas. Na primeira, os colegas na sala de aula, um colega fala com o outro assim, cara, essa questão de geografia está osso. Será que você pode dar uma mão aqui? Aí no segundo quadrinho, esse mês o menino foi se referir ao professor. Professor, estou com dificuldade em uma questão de geografia. Você poderia me ajudar, por favor? Agora, a letra A pergunta para vocês aí. Quem são os participantes de cada situação de comunicação acima? Fala, Miguel Cardoso. O que você colocou? Opa, pode ficar livre? Vai, fala. Não, mas olha só. Primeiro, a letra A. Você está perguntando quem são os participantes. Você não escreveu o nome dos participantes. Você não escreveu nenhum nome, não é nome. Você tem que escrever os participantes. Você explicou. A explicação aí embaixo. Fala, Bruna. Oi, tia. Eu coloquei assim. Um colega e um professor. Sim, os colegas, os amigos e o professor. Fala, João Vitor. Eu gostei. Na A, então, são o aluno e o amigo. E na B, o aluno e o professor. Exatamente, Bruna. Explica direitinho aí, Bruno, que o senhor ficou meio confuso. João Gabriel, depois Alana. Dois colega e os amigos e o professor. Sim. Mas você pode especificar aí. Letra A, os amigos. Na letra B. Fala, Alana. Na letra A, um aluno e uma galera mesmo. Na letra B, um aluno e um professor. Como é que você descobriu que eu sou um melhor amigo? Falou aí? Não, tá bom, tá bom. Tá certo. Fala, Miguel. Miguel Fogadeiro. Na letra B. Para um aluno e outro aluno. Na B, eu botei um aluno e um professor. Isso. Duda Dias. Ó, só tô pedindo pra falar quem tá aplicando a mãozinha que tá levantando o dedo, tá? Eu botei assim. Na letra A, são dois amigos conversando. E na letra B, um aluno e um professor. Isso aí. Muito bem. Fala, Pedro Luto. Fala, vermelho. Qual é isso? Não. Letra A, isso. Letra B, aquilo. Escreve aí. Tem duas linhas pra isso. Fala, Tiago. Depois, Bia e Naciel. Eu botei. Na letra A, os dois melhores amigos conversando. Na letra B, o professor e um aluno. Ok. Agora, Bia e Naciel. Na letra A, eu coloquei dois amigos conversando. Na letra B, eu coloquei um aluno e um professor. Ok. Eu coloquei. Certinho. É, João Gabriel. Eu corrigi o meu. Eu coloquei na letra A, dois colegas amigos conversando e na letra B, o professor e um aluno tirando dúvida. Duda Souza. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Oi, tia. Eu também consertei o meu. Tá. Fala aí que depois é Duda Souza. Eu coloquei, tia, na letra A, dois amigos conversando e na letra B, um aluno pedindo ajuda para o professor. Muito bem. Fala. E um e um duas vezes? Tá. Um e... Eu tô e um duas vezes. Tá repetindo. Tá ouvindo? Tá ouvindo pra falar? Ah, tá. Pode o quê? Pra onde você vai sentar? Pode. Se não chega do lado da parada, pode. Ao lado do amigo, pode. Distanciamento. Mais alguém? Fala, Gabi. Muito bem, Gabi. Quer vir aqui na frente? Não? Então tá bom. Posso passar pra ver? Ou tem alguém aí que tá com dúvida e que queira falar? Ô, Jônica, você não tá falando? Perdeu a língua hoje? Olha lá, hein? Letra B. Você quer falar? Fala, Ingrid. Ah, eu sei que você fosse dar a resposta e ia falar com o Jônica. Tá aqui, Jônica. O Ingrid falou aqui. Vem cá, Ingrid. Ele quer ouvir o que você falou. O que você falou? Eu... Eu não ia falar com a matemática. Escutou, Ingrid? Jônica. Ela falou? Que folga dela, né? Falar isso de você, né? Você nem gosta de aulas de matemática. Obrigada, Ingrid. Fala, pode falar. Sim. Mandei. Seja. Seja. Muito bem. Turma, vamos pra letra B. Vou mandar de novo. Tô lá, tá ali. Ô, Bet, Bet, sabe o que aconteceu? Na terça-feira... Não, na segunda-feira eu te mandei dois. Aí, quando foi sexta, eu te mandei o restante. Vou mandar de novo pra você. Tudo a A. Então, vamos na letra B. Eu tava falando com a Tia Beto aqui. Tá, turma? Letra B. Em qual das situações há mais intimidade entre os participantes? Justifique sua resposta. Aí, quem vai responder, clica na mãozinha. Vou começar com a turma aqui na sala. A Luísa que levantou a mão primeiro. Depois dela, Duda Soba. Duda Adia, desculpa. Duda Dias. Eu vou ter a Tia, na letra A, porque ele usa a linguagem informal. Sim. Duda Dias. Eu fiquei falando com a Duda Sousa, porque eu tava falando com ela aqui, que ela fez um favor pra mim aqui. Aí, eu acabei me confundindo. Vai lá. Eu vou ter a letra A, a letra A, porque a conversa foi entre amigos. Bom, e estão numa conversa. Muito bem. E estão numa conversa informal. Isso aí. Mais alguém? E aí, Bruna? No ferrão? Andrei? Jona? Bernardo? Bia Maciel? Cadê Samuel? Eu fiz sim, Tia. Vamos lá. Quem vai falar? Simples mesmo. Fala. O que? Agora, deixa Samuel, Bruna. Deixa Samuel. Fala, Samuel. O que você respondeu na letra B? Na letra C? Na letra qual? Na letra B? 52B. Ah, na letra B eu botei na letra A. Eu escrevi assim, na letra A. Tá, e o que você botou para justificar, para explicar isso aí? E esqueci da justificação. Então, vê aí, faz para a gente aí. Mais alguém? Sim. Bruna, por favor. Na letra A, pois as palavras estão mais íntimas. Isso. Próxima, Bruna. Eu coloquei, Tia, na imagem A. Pois os amigos estão tendo mais intimidade do que a imagem B. Isso aí. Muito bem. João Gabriel. Vou ler o que André já fala. Na letra A. Oi. Por que os alunos estão conversando e tendo... E tendo o que, João? Não, falei errado. É só os alunos estão conversando. Ah, sim. Entendi agora. Tá bom. E tendo mais intimidade. Tá, João Otávio e eu vou ler o de André. Já, já. Na letra A. Pois os dois amigos estão conversando de forma informal. Muito bem. Ó, André botou a C na A, porque a mais é intimidade. Ó, esse A mais é de A de existir, tá? Então, tem que ser A mais intimidade. Porque existe mais intimidade. Porque tem mais intimidade. Aí não pode ser um A sem A. Não pode. A mais intimidade. É um A ou não? Como vocês colocaram esse A após a vírgula? Ó. Minúsculo. A mais, quer dizer, existe. Tem mais intimidade entre os amigos. Tá bom, André? Você fez assim, com H, S, A? Não tá bom. Miguel Cardoso. Miguel Cardoso. Eu coloquei letra A, porque a... Porque a A está com imagina informada. Tá bom. Miguel Fogageiro. Depois, João Vitor. Sempre que eu tô esquecendo o nome de João Vitor. É, sério. Olha pra ele e esqueça. Depois, João Vitor. A gente, eu coloquei o amor de novo a gente que está conversando. Tendo mais intimidade. Isso. Depois, Ingrid. Eu coloquei, não é, né, tá? Porque ele usa a língua informal e ele tem sim e intimidade. Isso. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Alana e Maria Gabriela. A turma online aí, mais alguém pra falar? Na letra A, eu vou... Não vou ter aqui. Na letra A, o pois, os dois são quatro milímetros, tem mais intimidade. Sim. Tá vendo que ela botou tem mais intimidade? Então, quando vocês falarem assim, há mais intimidade, então tem que ser A com H. De existir, de ter. O Alana, pois, antes de pois, você botou uma vírgula. Só tem que botar, tá? Antes de pois, tem que ter uma vírgula que você está explicando. Maria Gabriela. Porque, cara, depois ela vai ficar com a minha mão, você tem um pouco mais intimidade. Isso. Pois, você botou uma vírgula antes desse pois? Então, tá bom. Certinho. Fala, Pedro Lúcio. Não. Não. Não é isso, não. Conserta aí, por favor. Vamos terminar essa minha dúvida. Turma, agora vamos para a letra C. Tem mais alguém aí que quer falar a letra B? Letra C está na página 53. Vou explicar. A C, a D, 2 e 3, para vocês já irem fazendo. C. Quais características se referem à linguagem usada na situação A? E quais se referem à linguagem usada na situação B? Indique escrevendo A ou B nos espaços abaixo. Então, vocês vão ver. Mais séria. Letra A ou letra B? Na situação A ou situação B? Coloquem aí e respondam a letra D. Em sua opinião, por que a linguagem mudou de uma situação para outra? Podem explicar aí, por favor. E no número 2 também. Vocês vão marcar. A situação A. O aluno utiliza a expressão tá ouço para caracterizar a questão de geografia. Essa expressão indica que a questão estava. Marquem a questão certa aí, tá? A opção correta. Uma só, hein? Três. A palavra C, usada na situação A, é um uso mais descontraído da palavra. O que significa o quê? Aí vocês vão marcar ali, ok? Podem fazer. Aí já podem ler também A53 e fazer A54. Estou aguardando. Vão fazendo aí. Tem que ler para fazer, hein? A53 e A54 já podem fazer. Terminei a A53, agora eu vou para a A54. Mariana, é só fazer em silêncio, com capricho. A53 e a A54. O que é para o grupo? Obrigado. 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 Fala, Luiz. O que? O que é elaborar? Você tem que saber. Onde está isso? Para ver se é para falar a resposta ou não. Ah, Luiz. Mais de casa. Aí eu te dou a resposta, né? Estão terminando aí, né? Sim. Sim. Obrigado. 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 E aí, podemos? Não? Sim. que vocês estão muito demorados. Ih, mas que menina demorada. Ó, quem tá me beijando simulado, hein? Tem prazer, hein? Tia, terminei as duas páginas. Tá bom, João Gabriel? Tá bom, João Gabriel? Agora fala. Gostou, João? Tia. 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 Tia, terminei. Terminou? Tá, vou dar mais alguns minutinhos. Tem gente que pensa ainda fazendo. E ainda não terminei. Tá bom, duas. Valeu. Eu também, tia. Muito bem, já vou corrigir. Tia. O Gabi, cheguei aqui, por favor. O Gabi, cheguei aqui. Tia. Ok, Andrei. Ok, Andrei. Tchau. 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 Tchau, tchau. Não, tia, espera mais um pouquinho Tá Quem falou? Ah, Duda Só mais um minuto, hein, Duda Aí depois, enquanto eu vou corrigindo, você vai terminando Se não é para perder tempo, vai acabar a aula e terminamos tudo Obrigado Obrigado Vamos lá? Aí, Duda, pode? Aí depois você vai terminando. Pode, tia. Tá bom. Turma, então na página 53, ok? Tá sim. Quais características se referem à linguagem usada na situação A? E quais se referem à linguagem usada na situação B? Indique, escrevendo A ou B nos espaços? Então vamos lá. Mais séria, foi na A ou foi na B? B. Exatamente. Porque ele estava se referindo ao professor. Depois, mais espontânea. A. Ah, está falando com um amigo, né? Ele foi lá com as bílias desde lá. Mais descontraída. Ah. Ah, muito bem. Mais elaborada. Porque estava falando... Por favor, né? Com educação, respeito. Pessoa de mais idade. Letra D. Em sua opinião, por que a linguagem mudou de uma situação para a outra, tá? Fala, Luísa. Tia, vai falar a minha. Calma aí. Clique na mãozinha e aguarda aí. Luísa vai falar aqui e depois o Luísa. Eu quero dizer que é uma linguagem que é uma linguagem formal, né? É uma linguagem que é uma linguagem que é uma linguagem mais contraída. E na imagem dele, ele fala de uma linguagem mais elaborada. A linguagem formal. Isso. Mudaram os participantes e intimidade, né? entre eles. Muito bem, João Vito. O que eu escolhi a gente tem mais idade um com o outro. Eu, como professor, ele tem mais respeito. Isso aí. Duda Dias. Eu botei. Por que a letra A é uma conversa entre amigos? E a letra B é uma conversa entre um professor e um aluno. Sim. Miguel Fogazeiro e depois Bruna. Eu botei. Por que a letra A ele fala de contraíso. Isso aqui, Lu. Isso aqui, Lu. Eu vou ficar aqui na mesa. Isso aqui, Lu. E aí... Então, vamos lá. E a letra B Bruna, sua vez, minha querida. Oi, tia, coloquei assim na B, pois o aluno não teve intimidade para falar com o professor como ele falou com o seu amigo. Isso. Agora, João Otávio. Tia, eu botei. Por que na letra A os amigos estavam conversando de forma informal, com mais intimidade? E na letra B o menino estava conversando com o professor de forma formal, para tirar uma dúvida. Isso. Tiago? Botei. Por que a letra A é sobre amigo e a letra B sobre um professor e um aluno? Isso. Mais alguém? Então vou seguir, hein? Fala, Maria Gabriela. Muito bem, Ingrid. Pois a situação A, o aluno tinha que dividir de um bom jeito e que a educação parecia que tinha. Sim. Então, continuando. Dois. Na situação A, o aluno utiliza a expressão paosso para caracterizar a questão de geografia. Essa expressão indica que a questão estava difícil, fácil ou errada? Difícil. Difícil. Então, marcar um X na primeira, que é difícil. Pode. Três. A palavra C, usada na situação A, é um uso mais descontraído da palavra C. Você ou vocês? Você. 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 Você, né? Ele disse assim, olha, quero essa questão de geografia taosso. Será que você pode dar uma mão aqui? Quer dizer, você pode me dar uma mão, me dar uma ajuda? Ele falou com o amigo. Note que o tipo de linguagem variou conforme a situação de comunicação. Primeiro, ele estava falando com o amigo, depois ele se referiu ao professor. Então, a intimidade mudou. Na situação A, a linguagem é mais descontraída. Por isso, o emprego dos termos taosso e ser foram usados aí. Na situação B, a linguagem é mais séria e segue a norma padrão. Ou seja, segue as regras gramaticais estudadas na escola. As regras que a gente aprendeu em português, na língua portuguesa. Então, turma, a linguagem mais séria que busca seguir a norma padrão da língua é chamada linguagem pornófica, o que ele usou com o professor. E a linguagem mais espontânea, descontraída, que não procura seguir a norma padrão da língua é chamada de linguagem pornófica. Elas que se usam gira, né? Estão falando com os amigos de vocês. Ok? Página 54. Página 54. Analisa as situações a seguir e marque F para as que devemos utilizar a linguagem formal e I para as que podemos utilizar a linguagem informal. Vou ler, vocês vão me dizer CF, né? Formal ou I, informal. Uma consulta ao médico. Formal. 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 É. Eu estava com a letra maiúscula e tirei. Pronto. Próxima. Uma conversa com os amigos. Informal. Informal. Uma apresentação de trabalho. Formal. Informal. 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 Você está apresentando um trabalho, né? Um jantar com familiares. Formal. Informal. Ih, peraí, para tocar, não sei porquê. Entendi errado. É. Um e-mail descontraído para o amigo. Informal. 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 Um e-mail de reclamação para uma loja. Formal. 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 Uma turma. Mas tem produção textual, né? Carta e reclamação. Vocês lembram? Tem que ter senhor. Sim. Né? Claro, senhor. Cara, empreendedor. Né? Dois. As falas a seguir, utiliza uma linguagem informal. Rescreva, quer dizer, escrever novamente, cada uma delas usando a linguagem formal. Olha só, eu vou explicar. Letra A. Doeu pra caramba a bolada que levei. Então, você vai falar o quê? Doeu muito tirar pra caramba e colocar muito. A bolada que levei. Ok? Doeu muito a bolada. Tirar pra caramba, para muito. Tá. Frase B. Hoje, na casa do Jorge, vai rolar uma festa maneira. Hoje, na casa do Jorge, vai rolar uma festa muito legal. Uma festa divertida. Uma festa legal. Eu botei burro. Botei burro. Hoje, na casa... Ó, presta atenção. O quê, Ana Júlia? Hoje, na casa de quê? Vai acontecer. Vai acontecer. No lugar de vai rolar, vai acontecer. Uma festa maneira, vai ficar festa divertida. Ou uma festa legal. Tá bom? Eu botei uma festa boa. Vocês aqui na sala ficam repetindo tudo que eu falo? Não precisa. Então, hoje, na casa do Jorge, vai acontecer uma festa divertida. Letra C. E aí, meu... Ó, deixa eu ler de novo. E aí, meu? Como você tá? Como é que a gente vai escrever isso aí? Oi, amigo. Como você está? Oi, amigo. Como você está? Como você está? É isso aí. Eu botei oi. Como você está? Tá. Oi, vírgula. Peraí que eu tirar uma letra mais. Eu botei oi, que eu botei maiúsculo aí. Oi, vírgula. Amigo. Certo? Vírgula de novo. Como você está? Uma pergunta, hein? Lucas. Pena, tá? Tô de brincadeira, não. Tô de aula séria. Ponto de interrogação. Peraí, eu vejo. Não. Tem nada que botar... Peraí que eu compro. Não tá querendo... Tia, não é em cima... Tem nada que botar nome de ninguém. Não faz 9 minutinhos, Tiago. Não tem nada que botar nome de ninguém. Oi, vírgula. Amigo. Como você está? Porque você se refere assim, amigo. Fala, Tiago. Tia, na letra B você escreveu errado. Você botou 1, festa divertida. Ah, tá. Obrigada. Uma. Valeu. Oi, amigo. Como você está? Peraí que o ponto de interrogação não saiu. Falei errado. É diferente no meu notebook, aí não tá saindo, não. Agora foi. Foi. É que eu digito muito o notebook em casa, e é totalmente diferente. Quando eu chego aqui... Eu pouco não uso a interrogação aqui. Então, vamos lá. D. Tô quebrado. Trampei muito essa semana. E aí? Estou cansada. Trabalhei muito essa semana. Isso. Isso. Trabalhei. Estou cansada. Trabalhei muito essa semana. Isso aí, turma. Estou cansada. Tia. Oi. No lugar de cansada, eu coloquei exausto. Fala de novo. Fala de novo, Bia, que alguém falou aqui junto com você sem querer. Bia? Eu coloquei no lugar de cansada, eu coloquei exausto. Tá bom. Tá ótimo. Você não tinha te ouvido? Porque o colega acabou falando sem querer junto com você. Tá? Acho que acontece. Fala, Bia. Não, eu coloquei muito essa semana. Não, eu coloquei muito essa semana. Não, eu coloquei muito essa semana. Mas trabalhei. Eu escrevi essa duas vezes, porque eu passo a atenção no que o colega está falando aqui. Vai, fala, Nessandra. Pode falar. Aí você deixou a linguagem informal ainda. Linguagem informal ainda. Calma, eu não terminei. Calma, eu estava falando com a Ana Júlia. É que eu pedi que falou com vocês. Ana Júlia, aí você deixou a linguagem informal ainda. Tem que trocar. Estou cansada. Ou estou cansada. Para a menina. Pode botar. Não, cansada. Eu lembro que aí está quebrado. Aí tem que ser um masculino mesmo. Pode. Trabalhei muito essa semana. Fala. Não, você não trocou. Você deixou quebrado. Estou cansado. Trabalhei muito essa semana. Você tem que trocar. Fiziu para trocar. Mas você não trocou. Continua deixando errado lá o quebrado. Troca, Pedro Lucas. Página 55. Agora está tudo certo. Já conferi tudo. Bem, na página 55, veja a cena a seguir e analise as duas falas do piloto. Depois responda as questões. Cara, estou pregado. Não vejo a hora de chegar ao hotel e relaxar. Boa noite, senhores passageiros. Iniciamos nossos procedimentos de descida. Agradecemos a preferência e desejamos a todos um excelente fim de semana. Letra A. A linguagem que o piloto usa para falar com o copiloto é formal ou informal? Informal. 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 Eles são amigos. Olha o que ele falou. Cara, você acha que ele ia falar para um superior dele que não fosse amigo dele assim desse jeito? Ele ia falar para os passageiros? Cara, estou pregado. Claro que não. É, seria uma falsinha. Nessa que ele utiliza a gíria porque ele está conversando com o amigo dele. Então, é informal. Quem falou formal aqui na sala tem que precisar mais atenção. Letra B. Para falar com os passageiros, o piloto usa uma linguagem formal ou informal? Formal. 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 Ele está se dirigindo aos passageiros que ele nem conhece, né? Tem que ter respeito. Letra C. Copia a cena, da cena, um exemplo de cada tipo de linguagem. Formal. Olha, formal nós temos aí. Boa noite. Senhores. Agradecemos a preferência. São essas aí, ó. Linguagem formal. Aqui ele se dirigiu aos passageiros. Boa noite. Escreveram aí? Só pensa em fato. Senhores, agradecemos a preferência. Ok? Linguagem. Pedro Lucas, não tem diferença. Essa é só uma resposta. Boa noite, senhores. E agradecemos a preferência. Falamos quando ele se dirige aos passageiros. Não tem mais diferente. Se tiver diferente, tá errado. Na informal. Vamos lá. Está esperando vocês. Cara. O que vai? Tô e pregado. Vírgula em cara, vírgula, tô, vírgula, pregado. São essas três expressões aí que ele utilizou. Cara, tô e pregado. São as linguagens informais aí as palavras que eu tenho aqui depois. Turma, eu quero saber por que o tipo de linguagem usada pelo outro mudou de acordo com a situação. Ele tava falando, depois ele falou outra situação, ele falou de outra maneira. Por quê? Porque, tia, ele tem que respeitar os passageiros. Porque se ele tivesse falado numa forma informal com os passageiros, talvez esse passageiro te sentissem desconfortáveis. ou até com raiva, ou até... Sim, não, não é nem que raiva, falta de respeito. Olha só. Na linguagem que ele utilizou com o copiloto, que é amigo dele, né? Ele tem mais intimidade. Aí ele pode usar a linguagem informal. Quando ele se dividiu com o copiloto, ele utilizou com a linguagem formal, ok? Agora, 56, 57, nós já fizemos. Porque foi uma produção textual, que nós vamos ler na sexta-feira os nossos textos, né? Os textos de vocês. Na 58. 58, vamos lá. Estou aguardando vocês colocarem a 58. Eu vou ler para vocês aí, olha. Nesse capítulo, você lê um texto expositivo. Sobre os malefícios do trabalho infantil, não é o mal que o trabalho infantil faz. E um poema que leva a uma reflexão, quer dizer, um tempo. A gente pensar sobre os direitos e deveres que as crianças e adolescentes possuem. Estudou ainda o sonho do letra X, nós não estudamos. E algumas características das linguagens formal e informal. Agora, leia os textos a seguir para relembrar o que a gente estudou os conteúdos aí, né? Esses conteúdos. O texto expositivo tem como função divulgar informações sobre determinado tema. Afim de aumentar o conhecimento do leitor. Nele, o autor não expressa a sua opinião. Foi o que nós lemos lá, o texto. Falamos sobre o mal que o trabalho infantil causa para as crianças e os adolescentes. E no poema, que é um texto que trabalha a linguagem de um modo especial. É escrito em versos organizados no estrópico. E pode apresentar rimas ou não, ok? Próxima página, que é a página 59. 59. A gente aí estudou também que a letra X, ela pode representar som de CH como é em chica. Não tem som de CH? Som de S, como em texto. Som de Z, como em exemplar, exemplo. E som de CS, como em fixo, em táxi. Não é isso? A linguagem mais séria que busca seguir a norma padrão da língua é chamada linguagem intromócrata. Quando o menino falou com o professor, foi quando o piloto se dirigiu aos passageiros. Agora, a linguagem mais espontânea, descontraída, e não procura seguir a norma padrão da linguagem, é chamada de linguagem informal. Quando a gente fala com um amigo, né? E aí, como é que você está, né? Você dirige um amigo, um colega de vocês aí, ok? Turma, agora eu vou compartilhar com vocês a agenda. Alguém tem dúvida quanto a esse assunto? Ô, Tinha. Oi. Eu posso mostrar a página... 49? Pode sim. O desenho que a gente fez. Só um minutinho. Com isso, eu vou botando aqui a apresentação. Já vou aí em você. Peguem a agenda. Vocês fizeram o desenho que eu pedi? Eu fiz, Tinha. Depois a gente quer ver. Sinto terminar a agenda, ó. A agenda tá aí. Fala, Duda. O que você tava falando? Aqui, Tinha. E aí, que lindo. Olha o desenho de Duda. Show. Gostei de ver essa casa aí, hein? Arrasou. Parabéns. Terminei. Já, já vou ver os outros desenhos. Manu, você queria mostrar o seu, né? Eu terminei. Escreve o Ciente. Tia, você colocou amanhã. Aguarda o colega apresentar o desenho. Quem vai apresentar o desenho aí? Por favor. Tia, você colocou amanhã. É amanhã. Tô colocando agora, você viu? É o do Lula, por favor. Por favor, obrigado. Que lindo. Tá bem. Não, por favor. Show. Olha, Duda. Manu, tudo. Foi lindo. Parabéns. Adoro. Bruna, você é? Ó, aqui na sala terminou de copiar? Aqui, ó. Tia. Desenho da minha casa. E aí, Bruna, que ainda não estou vendo. Calma aí. Ó, a casa de Bruna. Essa daqui é a minha casa, essa daqui é a casa da minha prima e essa daqui é a casa da minha avó. Ó, Manu, vai mostrar. Guardou, Manu? Mostra as coisas que a turma fez. Tia, eu terminei, gente. Vamos mostrar dela, galera. Espera aí. Ó, mostra aí, Manu. Manu Carvalho, viu? Que lindo também. Só tem artista nessa sala. Mais alguém? Oi, tia, eu terminei a agenda. Oi? Eu já terminei a agenda, tia. Tá bom, meu amor. Fica com Deus, turma. Ó, beijos. Até amanhã. Amanhã na sala de matemática, tá bom? Fiquem com Deus. Beijos. Bom, tia. Até amanhã. Tchau. Tchau, tia. Até amanhã. Tchau, tia. Tchau, meu amor. Até amanhã. Tchau, tia. Terminando a agenda. Tchau, Duda. Tchau, tchau. Tchau, tia. Tchau, tia.